Lá vem o varão, composição de Isabel Simoa, em parceria com Roberto Reis, gravando Eugênio Simon Lá vem o varão, com espada na mão, repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Lá vem o varão, com espada na mão, repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Lá vem o varão, com espada na mão, repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Lá vem o varão com espada na mão Repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Nos livrando dos perigos, meus irmãos Sinta o varão de guerra no meio da congregação Operando maravilhas com apenas o toque de suas mãos Todo laço do inimigo ele corta com sua espada de fogo Hoje vai sair daqui diferente e cheio de renovo Você não vai conseguir ficar de boca fechada aqui neste lugar Vai glorificar a Deus e de poder você vai transbordar Lá vem o varão com espada na mão Repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Lá vem o varão com espada na mão Repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Lá vem o varão com espada na mão Repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Lá vem o varão com espada na mão Repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Nos livrando dos perigos, meus irmãos Sinta o varão com espada na mão Sinta o varão de guerra no meio da congregação Operando maravilhas com apenas o toque de suas mãos Todo laço do inimigo ele corta com sua espada de fogo Hoje vai sair daqui diferente e cheio de renovo Você não vai conseguir ficar de boca fechada aqui neste lugar Vai glorificar a Deus e de poder você vai transbordar Lá vem o varão com espada na mão Repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Lá vem o varão com espada na mão Repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Lá vem o varão com espada na mão Repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Lá vem o varão com espada na mão Repreendendo o inimigo, jogando ele no chão Nos livrando dos perigos, meus irmãos 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 Lá vem o varão